Ah, eu reuni os senhores aqui porque eu tenho dois avisos pra dar. O primeiro é que amanhã nós vamos ter gente nova aqui. Um servente. Sim, senhor. É, eu acho que inclusive a senhora conhece, ele trabalhou lá no recanto, é um senhor de barba branca. O tio Romão? Tio Romão, exatamente o tio Romão. E dizem que ele faz trabalhos. Como é que é, seu Enoque? Trabalho, seu Bruno, é essa coisa de terreiro. Trabalho, seu Enoque, isso é coisa de gente ignorante. Seu Enoque, o homem tem qualidades paranormais. Ele exercita essa coisa. Ele tem, ele sugestiona as pessoas. Inclusive, quando eu fico do lado dele, eu me sinto mais tranquilo, mais calmo. Eu não sei se talvez pela sugestão ou até pela força real que ele tenha. Tá? E o outro aviso que eu queria dar pra vocês é que... É que... Ah... Ah, ontem... Eu... Ontem eu me precipitei. Ah... A minha nora não está esperando criança. Ah... Rebate falso. Senhora, o doutor Anselmo vem já. Fique à vontade. Com licença. Obrigada. Bom dia. Oi, senhora, bom dia. É a primeira vez que a senhora vem à minha casa. Quanto prazer. Muito obrigada. Por favor, vamos sentar. Ah, obrigada. Eu vim aqui por causa da Elisa e do Tomás. Só o senhor pode salvar aquela gente. Ai, você tá tão bonita com esse cabelo, querida. Eu tenho pouquinho. Agora o dia ele cortou bastante. É, você também. Um gato. É, eu tô muito bonita. E o Tito, tá por aí? Não, ele ainda não chegou da faculdade. Eu não sei se eu já falei pra vocês, mas ele está no último ano, ele vai se formar. É, o meu pai comentou comigo. Você. Duma Santuza, a gente veio almoçar aqui. É, e jantar também. Mas só hoje, viu? Porque amanhã a nossa empregada vai. A Filomena não foi hoje, é? Mas até a senhora sabe da Filomena? Claro que eu sei. O seu Bruno tratou, trabalha com ela aqui. Por falar em seu Bruno, Duma Santuza, ele se enganou, viu? A gente ainda não encomendou o bebê. Não? Não. O Tomás só não saiu de casa porque eu segurei as pontas. É, eu sei. A senhora fez um milagre. É, a vida deles é um inferno, viu? Tem muita pena. Aquilo lá, tá terrível mesmo. Imagina que eu ontem soube de mais algumas do tio Nonô. Ele agora impõe uma dieta líquida. Todos têm que passar um dia só a líquido. E no escuro também, é. Duas vezes por semana, tio Nonô desliga a luz. Por causa do aumento das tarifas, pra fazer economia. Quer dizer, é um desespero morar lá. É, isso eu sei. Agora, o que eu não tô compreendendo bem, Dona Gracie, é por que a senhora veio... Eu só vejo uma solução. E conto com o senhor pra isso. Bem, o Nonô não é fácil de lidar. Agora, o que eu puder fazer, estou à disposição. Vamos casar o tio Nonô. Casar? Eu tô com a voz do que eu não tô com a voz. Eu tô com a voz do que eu não tô com a voz. É, eu tô com o que eu tô com a voz do que eu tô com a voz do que eu tô.